Música Durante a semana estamos aprendendo a forma como devemos lidar com textos bíblicos aparentemente difíceis e hoje veremos que uma outra postura que devemos adotar além das que mencionamos anteriormente é que devemos abordar o texto bíblico com sinceridade desejo de aprender e de forma cuidadosa vou ler para você alguns textos bíblicos que nos mostram algo a respeito o primeiro que eu vou ler para você se encontra em 1 Crônicas capítulo 29, verso 17 esse texto não fala da escritura propriamente dita e nem da interpretação bíblica mas ele apresenta um princípio ele apresenta um aspecto do caráter de Deus que deve fazer parte obviamente do caráter de todo estudante ou intérprete da Bíblia diz o texto bem sei meu Deus que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas eu também na sinceridade de meu coração dei voluntariamente todas estas coisas acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te traz ofertas voluntariamente o que eu quero me deter nesse texto é na primeira parte que diz que Deus se agrada da sinceridade de coração isso significa que ao irmos ao texto bíblico precisamos ser sinceros e estarmos dispostos a permitir que o texto bíblico corrija as nossas opiniões ao invés de querermos forçar o texto a dizer aquilo que nós gostaríamos que ele dissesse é a falta de sinceridade na leitura da Bíblia e no estudo que leva muitos a encontrarem contradições ou simplesmente afirmarem categoricamente que a Bíblia é impossível de ser harmonizada é claro que por causa da distância que há entre nós e o autor que escreveu o texto inspirado os autores que escreveram e por causa inclusive da distância cultural há textos difíceis de serem entendidos e que requerem um exame mais cuidadoso mas isso não significa que você e eu não possamos compreender a palavra de Deus especialmente o aspecto geral que tem o propósito de nos mostrar um Deus amoroso ao longo da história atuando para salvar o ser humano além de sinceridade você e eu precisamos ser criteriosos em 1 Timóteo 4,16 Paulo aconselhou a Timóteo a cuidar tanto de si mesmo quanto da doutrina isso significa que nós precisamos ao lidarmos com textos bíblicos ou com dificuldades da Bíblia além da sinceridade precisamos estudar com critério quando você se depara com um texto difícil você precisa fazer algumas perguntas para o texto e eu até já sugeri algumas dessas perguntas na semana mas vou repetir para você e acrescentar algumas informações a mais quando você se depara com um texto difícil a primeira pergunta que você faz é quem escreveu esse texto e para quem escreveu quando você identifica isso você já consegue também responder a uma terceira pergunta com qual circunstância com qual problema ou qual conselho o autor inspirado estava dando para aquele grupo de pessoas ou para aquela pessoa específica com isso você consegue fazer uma análise contextual do verso e não correrá o risco de distorcer a verdade há pessoas que são tendenciosas elas não querem aprender a verdade elas querem distorcer a verdade com uma linguagem tendenciosa com o único objetivo de enganar as pessoas e trazê-las para o lado delas algumas pessoas que são extremamente carentes então eles querem conquistar os outros para o lado deles de todas as formas e um dos recursos que eles acabam utilizando mesmo sendo errado é ignorar critérios de interpretação da Bíblia e colocar no texto bíblico aquilo que eles pensam para atrair as pessoas a interpretação deles é como se eles pudessem com isso alimentar o ego ou alimentar a autoestima só que essas são maneiras diríamos assim doentias emocionalmente falando intelectualmente de nós lidarmos com o texto bíblico nós precisamos antes de chegarmos a uma conclusão nos certificarmos de que realmente fizemos uma análise correta minuciosa e que as nossas conclusões não são precipitadas e para isso requer-se leitura requer-se estudo e requer-se comparar a escritura com a própria escritura se você por exemplo quiser estudar um assunto doutrinário você deve levar em conta não textos bíblicos isolados não usar o chamado método método do texto prova ou seja pega um texto aqui um ali outro acolá para provar as suas ideias você pode deve pegar diferentes textos mas eles precisam estarem contextualizados aí sim e aí você pode comparar textos do antigo testamento com do novo testamento e você vai perceber que um lança luz sobre o outro então essas são algumas dicas que eu gostaria de deixar para você hoje para que você entendesse para que você abordasse corretamente os textos difíceis da bíblia sinceridade de coração para que você tenha um coração aberto disposto a aprender e não querer impor suas ideias ao texto e também é muito importante sermos criteriosos no estudo da palavra de Deus considerando os aspectos contextuais considerando aquilo que o autor quis dizer originalmente desta forma você fará um estudo muito proveitoso da bíblia ele vai encher o teu coração de energia de entusiasmo de sabedoria e você vai perceber que a bíblia realmente é um livro diferenciado é a palavra de Deus pela alegria pela transformação pelo entusiasmo que ela traz ao coração quando nós compreendemos aquilo que Deus quis nos transmitir através dos autores bíblicos inspirados ao longo da semana eu darei mais dicas para você lidar com textos bíblicos difíceis inclusive indicarei alguns livros para que você possa aprofundar-se cada vez mais nesse assunto tá bom que Deus abençoe a você um abraço e até amanhã eu criei um clube de amigos um clube de assinantes para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas telespectadores e ouvintes obviamente este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria e eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube é um clube de assinatura um valor muito irrisório para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você se você quiser fazer parte deste grupo deste clube de amigos vá também aqui no link na descrição do vídeo conheça mais a respeito nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives uma live por mês entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo tá bom então será uma honra para mim ter você como parte deste clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no Youtube isso é uma parcelinha de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos então eu espero você entre ali no clube se inscreva vai ser um prazer para mim ter você como aluno tá bom um abração estou lhe aguardando não se esqueça de que já está disponível o volume 2 do seminário sobre adolescência além de um conteúdo novo é complementar há uma aula a mais ensinando você a auxiliar o seu filho na forma de administrar o tempo então vá na descrição do vídeo onde você vai ver o link para esse seminário os títulos preciosos que lhe ajudarão e muito a guiar o seu filho durante essa importante fase da vida que Deus te guarde espero você